De peço também, um mais lindo que o outro, gente, orquídeas, olha a Dona Maria, Dona Maria mandou essas fotos lindas. Que linda, Dona Maria, o Luiz e a Ana tiraram essa foto linda de orquídea, olha o que é uma orquídea feliz por estar ali. Olha o tanto de flores. Maravilhosa. Maravilhosa, também orquídeas ali, aliás, orquídea adora um, né, um tronco de árvore, vai muito bem. É o Mário e a Ivone que mandou um abraço pra vocês, olha aí que coisa bonita, gente. Orquídea é maravilhoso, né? O Tiago foi que vai trocar a rosa pela orquídea, concordo, Tiago. A Jane merece. A Ana Eva mandou pra nós, Ana Eva, olha que beleza. Seu aparecido, seu aparecido manda cada imagem linda, né, seu aparecido? Linda demais. Muito obrigado. A Célia também mandou, esse é o copo de leite? Olha que maravilha. Olha que coisa linda. Que coisa linda, viu? Maravilhoso. Tem mais? E Demar, e Demar também tá com a roseira carregadinha lá, né, Demar? Lindo demais, ó. Rodrigo e Catia lá de São Pedro mandaram também essa linda orquídea tomando conta do espaço ali, próximo de uma árvore, né? Eu acho que tá pendurada ali, ó, pelo jeito, né? Olha que coisa linda, gente. É muito bonito, viu? Aí, Maria, o IP que você queria? Ah, que lindo, gente. Esse IP tá na Avenida Doutor Morato. Foi o Ramos que mandou. Coisa mais linda, o IP da nossa cidade. Aliás, foi a região toda, né? Ó, a Rosângela também lá do Campestre. Ela já mandou o Boa Noite ali, já, combinando no tom. Combinando com as cores, entendeu? É, Maria, tá pensando o quê? Olha que legal. Ademir, Ribeirão Piracicaminim, bem ao lado do Ribeirão Piracicaminim. Olha que coisa beleza também. Toda florida, gente. Que coisa linda, né? São imagens de árvores e flores.